Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Sr. Dr. Vieira da Silva, em diversos momentos invocou aqui a falta de lembrança para, dessa forma, não responder a muitas questões que lhe foram colocadas. De igual modo, como forma de resposta, ofereceu uma resposta do tipo essa resposta já foi oferecida por outros depoentes. No entanto, também foi dizendo a esta Comissão que assumia todas as opções e todos os atos e decisões tomadas, quer pelo Sr. Secretário de Estado, Dr. Carlos Zorrinho, quer por aquelas decisões e opções tomadas em Conselhos de Ministros da qual participou. E, tendo em conta tudo isso, e tendo em conta que também não revogou nenhuma das decisões dos anteriores titulares da pasta de energia, nós somos forçosamente, somos forçados a concluir o que é, o que é, Sr. Dr. Vieira da Silva, o que é? Desde logo que o Governo que o Sr. Dr. Vieira da Silva integrou em 2017, 2017, peço desculpa, privatizou 19% do capital da REN e pretendia promover a curto prazo privatizações adicionais de modo a reduzir a posição do Estado a 20% do capital da REN, mais à frente a vencer os 100%. Em segundo lugar, o Sr. Dr. Vieira da Silva é corresponsável pela publicação da portaria 542-2010, da qual resultou um benefício extraordinário para os acionistas da REN de cerca de 20 milhões de euros ano e concomitantemente um prejuízo ou um sobrecusto de igual valor aos consumidores de energia. Em terceiro lugar, o Sr. Dr. Vieira da Silva reconhece que a receita dos joelhões do Plano Nacional de Barragens, no montante de 600 milhões de euros, deveriam reverter para a revolução da dívida tarifária. E mais, disseram-no publicamente nessa altura, mas isso não aconteceu, deduzo daqui, portanto, que à época enganaram os portugueses. Finalmente, o Sr. Dr. Vieira da Silva é tão meio responsável pelos efeitos produzidos pelo Decreto 8.264-2007, não porque fosse o seu autor, mas porque esta regulamentação, ou porque este Decreto 8 previa que a sua recomendação se fizesse por portaria. E essa portaria é do tempo do Sr. Dr. Vieira da Silva enquanto Ministro da Energia, porquanto a mesma foi publicada no dia 20 de Agosto de 2010 e os termos em que se previu aí o instrumento de garantia de potência, gerou o Sr. Dr. Vieira da Silva um agravamento de custos na ordem de 60 milhões de euros ano, que multiplicado por 10 anos, conduz a um pagamento de 600 milhões de euros por parte dos consumidores de energia. O Sr. Dr. Vieira da Silva, por muito que não se recorde, não tendo revogado nada e assumindo responsabilidades em todos os atos e opções, quer dos anteriores estruturais da pasta, quer daqueles que o estavam na sua dependência hierárquica politicamente falado, naturalmente, o Sr. também é responsável por estes 600 milhões de euros. Muito obrigado.